Maltinhas, já sabem, somos parceiros do melhor casino online e 100% legal em Portugal, Grande Solverde. Não esquecer desde já mais de 8 anos de idade e uma boa novidade é que se vocês já forem clientes da Solverde, já tiverem conta, basta vocês darem login e têm um trunfo Solverde até dia 29 de fevereiro, em que vocês simplesmente ao dar login podem receber bónus, free bets, free spins por aí fora. Se ainda não tiverem conta na Solverde, não sei o que é que estão à espera, é registar o código SEQUI que recebe 25 jogadas grátis na slot BetterWise e ainda noutras, 100% é só de aposentar até 100€ mais jogadas grátis e por último, saibas mais das apostas esportivas, ao apostares 10€ em apostas esportivas, saibas 30€ em free bets. Não te esqueças, tudo isto, mais de 8 anos de idade, joga sempre com responsabilidade, nunca apostas dinheiro, não possas perder, tá bem? No fundo, diverte-se. Posso top 10 produtos fitness do Mercadona. Vamos lá ver isto. Como é que é pessoal? Dico Pessoal Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui no Mercadona para experimentarmos o top 10 produtos produtóteicos ou produtos fitness. Produtos fitness. Sigam-me no Instagram e também comentem aí embaixo neste vídeo, produtos do continente, do Pingo Doce e outros supermercados que vocês conheçam, tops para trazer aqui ao canal para experimentarmos e fazermos a nossa avaliação. Por isso, casaco, moto, tem um problema, é? Também tenho um difícil. Neste vídeo tem o apoio da grande solidariedade, etc. Então, o que é que nós temos aqui pessoal? Temos aqui 10 produtos que vocês recomendaram no Instagram para nós experimentarmos e darmos o nosso feedback. A avaliação, mostrar os preços e também os macros para ver se vale a pena ou se não vale a pena. Por isso, já sabem, deixem já aquele likezinho e se quiserem mais vídeos destes, mas outros supermercados, já sabem, comentem aí embaixo produtos para nós experimentarmos. Vamos começar aqui pelas gelatinas de ananás. O preço destas gelatinas é 1,10 e bem 4, por isso acho que está bom o preço. Está bom o áudio, é sim, chefe. Por unidade temos, é tudo zero. Hoje partei por si, bom som no carro, obrigado, mano. Tenho 10 calorias, 2,5 gr. de hidratos e 2 gramas de supermercados. Foda-se, nice, está muito bom, mano. Foda-se. Proteína. Muito fixe. Partinante de zero tudo. Dois ângulos, foda-se. Está boa a mistura, não? Estou a colher, não é que há mistura. É, também acho. Temos que ser gênios. Hum, muito bom. Será que não compensa mais fazer a gelatina? É, a gelatina está boa. Não compensa sempre, não é? Olha, e esta? Acho que um gajo nunca comeu uma gelatina inicial, esta gelatina está uma merda. É bom, não é? É macio. Um bocado doce para zero açúcar, não é? Eu também estou a achar um bocado doce, mas pronto. Um bocado doce para zero açúcar, não é? Bastante. Até? Até. Zero a 10. Temos que dar o zero a 10. Se fiz e assim de comida, tem que se dar sempre um zero a 10. Um 6 para aí. Achei que podia ter mais sabor a ananás e menos doce. É isso. Das tuas palavras faço eu as minhas, 8 barras a 10. Isto é... Iogurte sabor neutro. O preço desse iogurte... Estes iogurte eu não curto nada, meu. 1,60. Aliás, também não são muito fadas de iogurte. Ou seja, 40 cêntimos cada iogurte com 40... Olha aí, meu. Tenho que ler as macros. Ah, pois. Sinceramente. Cada iogurte 62 calorias. É pouco. 3,7 gramas de hidratos, zero gordura e 12 gramas de proteína. 12 proteína é boé, meu. Em 60 calorias. Não é assim muito, mas também um iogurte é super pequeno. Tem 120 gramas. Agora sim, pode mandar para o chão. Podemos sempre adicionar miúscutinho de proteína da Prodis. Se fizerem compras na Prodis, faz sabor bem e o sabor vai ser igual. O iogurte grego ligeiro, que eu costumo usar no caso, tem um posto do rio, mas em conta, obviamente. Acho que é 2 euros ou 2,5 euros e tenho um quilo de iogurte. E tenho tipo 54 calorias e se não me engano tem 6 gramas de proteína. Em jógulos BR, não, já tive. Tem um iogurte da proteína a cada 100 gramas, o que é bom. Por outro lado, sai muito mais caro, lá está. Se nós jogarmos ali com o Whey, vai dar mais proteína, mais barato. E se for o Whey de morango, fica mesmo a ser barato anônimo? Hum, não é muito cinho. É, docinho. É doce, é? Não é nada doce. Estes iogurte são horríveis. É iogurte natural. É bom, não é assim, então, não tem bastante moscada, mas lá está. Se comprarem pela proteína, acho que me compenso. Comprensar mais comprar o poto, porque eu li adicionar o Whey, não é? Quando era puta, adorava iogurte agora. Estou puxuço. Aqui é Miguel, estás bom? Vou dar um nobe, para a quantidade de iogurte, 2 gramas de proteína é muito bom. É, tem boa proteína. Pode ser um nobe, então, é isso. Vamos experimentar aqui as barrinhas proteicas do Mercadona. Isto nunca sementei. É a It Sport, sabor a coco-chocolate. Não estou com várias expectativas. Pela foto, uma barrinha super nobe. Achas que os jogos VR são bacanas? Cereal. Ideias não é por isso. Agora vídeos de VR. 3,5€ para 3 barras. Isso é todo. 3,5€ para 3 barras, assim os cálculos de cabeça. 1,2€. 1,2€, não. 1,2€ para 7. Está-se bem. É o normal. Mas também vamos ter pouca proteína, quase 100% de certeza. A cada barrinha temos 4g de gordura, 9g de hidratos e 10g de proteína. 160 calorias. Cada barrinha. Isto nem devia ser considerado uma barra proteica, isto devia ser uma barra energética para maratonistas e se vocês quiserem assim. Até o menos. O melhor produto para produtos, na minha opinião, não sei, mas há tantos. No meu dia a dia eu uso muita merda, mandar produtos. Acho que vais gostar. Eu acho que o bairro de sabor vai ser bom. Como tem bastante hidratos, acho que de sabor vai ser bom. Não sei se sou bom para a lua em live, se calhar vou jogar um bocadinho ao string. Além live não curto muito. Olha, cheira boa é bem. É bom aspecto, parece mesmo um chocolate. Cheira a cereal. É, mas veio logo o cheirinho. Cheira muito bem. Olhem lá a textura. A texturazinha da barra. É dura? Batas um dente, meu. É. Uma barra de cereal de chocolate. Opa, eu vou dar um... Eu vou dar um 9. Portanto, barritas boas são aquelas... Aquelas cereais amarelas, já não me lembro. É o que se chama. Agora, estamos aqui... O Alex, a usá-lo aqui na Prozis. Era Olden Grams. Essas barras de Olden Grams, Jesus. E são incríveis. E já são bons. Mas trouxe na mesma, porque assim aproveitamos o tal agradável. Os experimentamos... Estes pudins também não gosto. Estamos aqui com o pudim para casa, não é? São muito bons. Macronutrientes. Praise, da Praise primeiro. E a boa de grama. Não se podemos esquecer. É a boa de grama. 1,95€, sai mais ou menos 50 centimos cada um. E por 50 centimos temos 92 calorias, 2 gramas de gordura, 7 gramas de gatos e 12 gramas de proteína. Doze gramas de proteína. O que eu acho bom, é que se não se come quando? Ou num lanche ou sobremesa. E por uma sobremesa, menos 100 calorias e ter 12 gramas de proteína é espetacular. Por 50 centimos. Isto está para comer como sobremesa. Eu não curto muito. Essas têm boas socas. Se eu comias iogurtes como sobremesa e eu achava isso, vai de estranho. Olden Grams, é isso que está a dizer? Eu não acho. Eu acho que um iogurte é tipo lanche. Pessoal, comentem aí. Sim, lanche também. Vocês comem iogurte como sobremesa? Ou se comem iogurte mais no lanche? Eu acho que vai de estranho. Vamos ver, vamos a botes, vamos a botes. Mas isto está com um bom soro mesmo. É bom, desfaz-te na boca logo, não é? É, altamente. É muito bom. É, dá um 8.5. Gosto muito. Fácil, está muito bom. Lanche. Agora, temos aqui aveia. É mais lanche, é? Aveia crunchy. Isto é tipo cereais de aveia. Diz aqui 85% de aveia e baixo em açúcar. Muito baixo em açúcar. Ah, nestes cereais tem aquele aspecto, menos ter aqueles cereais bem minisóftos. 5,8 gramas de gordura, 66 gramas de hidratos, 11 gramas de fibra, excelente. Ter 11 gramas de fibra é muito bom. 100 gramas, 400 calorias. Que a puta. Pois, temos 13 gramas de proteína, mas isto, atenção, a cada 100, se vocês comem de fibra é 100 gramas, isto traz quanto? 400, 100 gramas é um quarto do pacote, eu como na balda. E depois, temos 13 gramas de proteína, mas isto, atenção, a cada 100, se vocês comerem uma poeira, é um bocado cheio. Assim, tem 3 gramas de fibra. Ok, fibra tem bastante. Baixão de hidratos também, bom para a malta aí do bulk, muito bom. Mas, pá, não me estou a sentir, não me estou a sentir aquela cena, meu. Pelo aspecto aqui da foto, estas argolinhas, não me parece que vai ser grande coisa. Não está a desaclazir. O aspecto é a cor, não tem muita cor. Falta cor e com certeza vai faltar sabor, porque se não há cor, não há sabor. Frase de 2024. Deixem-me cheirar. Bebam-me de moda. Vão ser aquelas menos secas. Não se cheira a nada, deixa-me cheirar aqui dentro. Cheira a esforobite, não se cheira a nada aqui. E aí é bem. Deixa-me cheirar de ardão. Hum, que bom. É assim, se gostarem de esforobite. Meu Deus, não sabe a nada. Vou adorar, pode ao menos saber a baunilha alguma cena. É que não sabe mesmo a nada. Sabe a zero. É um estranho. Isto aqui, sabem para que é que serve? Para meter calorias em qualquer, sei lá, comem um iogurte, metem isto para dentro, adicionam calorias, hidratos, aí para a malta que está na luta para ganhar pedra. Realmente é bom começar a é larga, o melhor cena que está com mim. Mano, quando disser é larga, já nem sei o sabor de ser é larga. 2 barra 10. Quando fizerem um iogurtezinho com oito, ou com isto? Não gostei. Isto sabe que está vazio, este tem lá a gramagem que diz o pacote, sabe? Pois é isto. Onde é que isto gostou? Este tem lá 400 gramas. 2 euros e 10, um bocadinho mal gastos. Bom dia. Pãozinho? Sim. Não sei porquê, recomendaram este pão em específico, natural, rústico, zero açúcares adicionados. Sembra só aqui as macros. Este pão aqui, gostou, 1,65. Por acaso compro pão de morcadona, mas é pão de forma integral, tem boas macros. Cada fatia tem 104 calorias. Eu nunca comprei este. 1,75 gramas de gordura, 18,5 gramas de hidratos, dos quais açúcares. Jesus, cada fatia 100 calorias. 1,5, o que é bom, não tem açúcar praticamente. E depois 3,4 gramas de proteína. Acho que aqui o que muda mesmo é mais baixo em açúcar. Vou tirar aqui uma fatiazinha. Esse é bom. E para acompanhar? Cheirou bem. É, mas vamos devagar uma compotazinha. Mas vamos provar, não, vamos provar primeiro o pão, para ver. Cheiroso. Gostei. Eu gosto de pão por isso. É pão? É pão. Mas a parte de se chamar rústico, não percebo. Não sei. O rústico faz lembrar aqueles pães, tipo, feitos de alinho, não é? Dá a bolzinha. Bom, é assim, tem bacaloria espajém, infelizmente. Ui, ela não consegue abrir a lata? Acá. Vocês acabaram de ver que ela não consegue abrir a lata. Certo? Ou eu vi mal? Isto foi o mota neste momento, mano. Calhou mesmo bem esta merda, f***. Vias não conseguir abrir também. Calhou mesmo bem, mano. F***. Depois elas não precisam dos homens, homens. Depois elas não precisam dos homens. Esta compota de morango, por acaso, não era para mostrar no vídeo, mas também trouxemos de lá para nós. Então, olha, aproveitámos e já damos feedback também da compota. Também é lá, menos açúcar, 2,10€. Ou presa, chega-me da boião. E a moranga? 400 gramas. Mas estou a ouvir. Vou a ouvir, é rápido. Já está. Fresa, morango. A compota de morango que eu costumo comprar, é casa Mateus. Meu Deus. Também é muito bom. Olha, é para comer as copas, não é... É normal. Não é? Sim, mas não é. Uuuuh, meu Deus. Uuuuh. É bom. É bom. Meu Deus, tomem. Não me tem que fazer estas coisas, mano. Sou eu. O pão, pronto, lá está. Não é nada especial, mas a compota. Macros da compota, já agora. A cada 100 gramas tem 40 calorias apenas. Zero gordura. 11,5 hidratos de carbono, dos quais 3,4 de açúcar. Zero proteína. Compotas é top, Zé. Grande da compota, mano. Para quem está em cut, para adicionar um saborzinho na dieta. Leite mais proteínas. Vou mandar um bocado de fome este vídeo. Eu não sei os macros do leite normal, ok? Mas sei que este aqui tem bem mais proteína do que o normal. O leite normal, a cada 100 ml, deve ter, sei lá, 2, 3 de proteína. Este tem 6, ou seja, deve ser o dobro do normal. Um copo, 250, que é um copo deste assim. Mano, leite. 15 gramas de proteína. Isto aqui é bom para quê? Por exemplo, vocês comem... 15 gramas de proteína aqui, ó. Em vez de usarem leite de mac normal, usam este aqui. Adiciona meio scopo de proteína. Tem ali logo 30 gramas de proteína com os cereais, que são os hidratos de carbono. E é uma boa opção para pré-treino, por exemplo. Olha, este era grande a leite, mas é 15 gramas de proteína, porquê? Pelo pacote? Tem um cálcio também. Ah, vai ser leite, não sei se o sabor vai ser muito diferente, ou também, se somos muito sinceros. Já nós aqui em casa não consumimos leite, assim só, né? Então, gira o preço, o preço do leite, sabe? O que que diz ali? 400, 500 proteínas por copo. É boi, é estúpido quando dizem por copo. Eu tenho um copo assim, depois tenho outro assim, depois tenho outro assim, é por copo. E este aqui custou 1,30. É bem mais caro. Ou seja, é 3 vezes mais caro, não sei até que ponto é que é uma questão do iogurte, não sei até que ponto é que não mais vale usar leite normal, magro, e adicionar whey protein em pó, proteína em pó, sai mais barato. Vamos lá de gostar aqui do leite. 100 ml, 3 de proteína. É bom. Para quem tiver habituado a leite normal, provavelmente não vai gostar, porque não tem muito sabor. Mas é leve. Eu acho que é o próximo do leite normal, isso. É, é levezinho. Do magro, não um meio. Do magro, exatamente. O meio de gordo tem um sabor mais forte. Não sei que a lição é que dou isto. Olha, dou um 10, eu gostei. É 10, é 10 para o leite, vamos embora. É 10 para o leite, também dou 10, pronto. Agora, este aqui, estou curioso. Banana brownie gelado, mais proteínas. Estou muito fado estes gelados. Se estejas numa caneca, imagina. Hoje é que eles derem ali, ah, por copo. Um Ben & Jerry, por exemplo. Um Ben & Jerry facilmente tem 1000 calorias um pote de meio litro, ok? Exatamente igual a este. Ou seja, temos aqui uma opção com quase 3 vezes menos calorias. Eu vou falar aqui as macros do pote inteiro, ok? 389 calorias, 12,7 gramas de gordura, 45 de hidratos, dos quais 26 de açúcar. Ah, não eu arrebentava um pote este sozinho, não é? O valor da prodina que está aqui à frente escrito é o valor do pote todo. Olha a ganda Bandit e não pode, oh Bandit. Eu, eu. A usar o Ski na Prozis? O que é que mandaste vir? O que é que mandaste vir? Creatina e oats. Como é que isso se chama? A veia. Só nesses dois veio 47 paus. Ah, pois. Que a puta, mano. A creatina é boa de cara, não é? Foi 30 anos a creatina. A creatina é a ganda gestora. Obrigado, mano. Teste usado o código Ski, caralho. Estou junto. Eu uso sempre. Jesus, esquece. Choraz, é choraz. Vamos estar a mamar um pote inteiro. Vou ficar acordado. Comemos sem gramitas, 10 gramas de proteína, basicamente. Não é bom. Se for bom de sabor, é uma boa opção para os cravings, para aqueles desejos alimentares que eu só tenho quando está em dieta restrita. Oh, pá. Pegam um bocadinho destes geladitos, já é um docinho, não é? E não estão a estragar tanto assim a dieta. Vamos lá ver o sabor agora, não é? Um brownie. Nem vê-lo. Em um quadro. Está muito brownie com estas macros, não é? Estelados bons destes, assim, Zens. Os da Prodich são badabans. Não gostei muito. Tu não gostas já porquê? Porquê? Tu nunca experimentaste proteína de banana, não? Proteína em pó. Não. Para quem já provou proteína de banana, sabe, vai sentir aqui um travozinho assim de proteína em pó. Eu não sei se isto leva proteína em pó. Não estamos aqui a ver ingredientes, estamos a ver os preços e estamos a ver os macros, não é? Se fôssemos a ver os ingredientes, nem tudo aqui é tão fit quanto parece. Eu tenho noção disso. Eu acho que tu há gente, em 2024, já devia ter o som disso. Por acaso, o motivo de lábio levam uma vida mesmo fitness. És foda-se, é incrível. Arrozinho, carne, peixe. Eles treinam, nunca falham, deve ser mesmo raro, eles não irem treinar. Mas se quiser reduzir os estragos, não vai reduzir em 15, 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 não vai reduzir em 15. Os pequenos almoços deles e tudo, pô, que grande cena, meu. Tu me ajuda a react aos vídeos que estão altamente na sala, visto por aí nos cortes, costuma, não todos, mas os picos chamam a atenção. Estou a ficar com fome a ver este vídeo, meu. Ano de pedido da garganta. Se quer de banana, não é dos meus sobritos. Se fosse manteiga da mendoim e brownie, coisa assim. Preço do geladinho aqui, 3,30€, que acho que é justo, não é? Em comparação a outros gelados, Häagen-Dazs ou Ben & Jerry, custam 6,7€ o pote, 3,30€ e uma versão mais saudável, acho aceitável. Eu não sabia que o marcador não tinha, Magnum, digamos assim, mas com menos açúcar, esteja a ver as macros. Pum, cada gelado, 110 calorias, claro que temos aqui 3 calorias frescos, mas o macro é tudo mais do mesmo, mudar ali 10 calorias nada mais. Aqui tem chocolate negro, chocolate de leite e chocolate de amêndoa, ok? São os 3 sabores. Mano, qual é o mau? Do que é, Bitaro? Não sei do que é que estás a falar, mano. 110 calorias, 7g de gordura, 13g de hidratos. 7g de gordura é boé, meu, não gelado, 100 calorias. Dos 13g de hidratos, 2g de super a pena, 5g de proteína, 110 calorias, claro. Acabam, 5g de proteína, poucos hidratos. Vamos levar este aqui? Para o meu sabor mesmo. Estão em minis, não é? São 110 calorias, para uma coisinha que vai ser bem deste também. Vamos ver bem. O preço destes gelados, agora? Vou botar as copas cá, chega amanhã, não, sábado, às 10h às 2h. 8, 8 gelados, 325, acho que também está um preço justo. Está fixe. Bom aspecto, o aspecto está lá. É exatamente igual ao normal o aspecto. Agora vais dar alta 30. Hum, chega bem também. É igual, ao normal. Eu não ia saber se... Eu não ia saber distinguir, ia ser o normal. Eu ia treinar-te os dias, não, mano. Viam assim? Hoje eu não, eu treino 3 vezes por semana, e mesmo assim, às vezes falho, meu. Isto? O que é? O que dá o sabor é isto. Tu acha que muda muito a textura? O chocolate é exatamente igual. A textura é diferente. Mas este sabor aqui não tem sabor tão forte como o normal. É bom. Sim, mas os ramas de açúcar, tipo, essa cobertura dos platos é... Nada, esta parte dentro não tem muito sabor. Não. A crocancer fora é que dá o sabor todo. Tem que fazer um chacito. É, vou dar um 10. É um 10! Eu também dou um 10! Flávia só quer dar 10, vamos embora. Estão? Eu comeria, por isso é um... Vai, agora come! Ah, homem! Vamos mandar! Ah, fah, fah, fah! Ah, fah, fah! Estou quase comendo mal. Para terminar, temos então aqui a nossa Coca-Cola. Ei, isto deve ser horrível, não me foda! Corta! Agora, afinal não. Agora, iogurte-limão, proteico. Sim, limão é tão bom. Eu adoro tarte-limão, mano. Quando é restaurante, se tiver tarte-limão, fodeu! É, iogurte-limão, macros, vão ser parecidas às outras, provavelmente. Cadê iogurte? 67 calorias, 6 de hidratos, 0 de gordura, 10 de proteína. Ah, esta é muito parecida ao outro. Só quer sabor a limão. O natural sem sabor tinha mais 2 gramas de proteína e, se não me engano, tinha menos calorias. Da price, aqui dos de limão, são 10 centimos mais caros. Os outros eram 1,60 e este é 1,70. Por ter o limão lá dentro, são mais 10 centimos. Faz, faz sentido. Cheira a limão? Amor! Cheira a limão. Cheira bué a limão. Pelo cheiro, já vou dar um 8. Acredito que seja mesmo só esse sabor. 3, 2, 1. É melhor do que cada 2 estava à espera. Limão é top. É 1 e não é 1. Pensava que ia ser mais... e não. Ao inicio estava a ser um 1, mas depois trocou um bocadito. Porque pensavas que ia ter mais sabor a limão e de repente corta. Não, mas corta depois é para muito ácido. Ah, eu não eixo. Parece que ao inicio saboé a limão e depois ficassem um sabor muito ácido. Eu achava que ia ficar muito ácido. Não, dá-lhe-te a colheirada a ver. Ao inicio sabe bastante a limão, depois parece que vem assim um ácido mais forte. Não sei se é da minha... Na boa, Carlos. Não sei. Os gajos fez de coração. Pelo sabor. Tem que gostar muito de limão. É que é, Dudy. É cinema droga que gostemos. Eu gosto de limão. Fogo, não sei. Isto é um fraco. Mas isto no verão, fresquinho, deve ser top. Sim, por causa da acidez. Se fosse menos forte o sabor, dá um 10. Peraí, não é nada. E agora, para terminarmos... Basta. Já não estou a conseguir. Temos a cola zero. A cola vai ser podre. Estou curioso. Porquê? Já experimentei muitas colas zero. Coca-Cola é Coca-Cola. E não há nenhuma de nenhuma marca branca que seja parecida à cola zero. Com as migas. Normal. Estamos a falar da versão zero açúcar, não a versão com açúcar. Eu sei que muda bastante. E disseram-me que isto aqui, supostamente, é fabricado bem do mesmo sítio que a Coca-Cola verdadeira. Eu tenho cá as minhas dúvidas. Porque eu sou, pronto, eu bebo Coca-Cola zero, há muito tempo, não é? E lá está. Nunca encontrei uma versão mais barata, com o mesmo sabor. Se isto aqui tiver o mesmo sabor, vou começar a poupar os trocos. Mas para fazermos o verdadeiro teste, a Flávia também bebe Coca-Cola. O que é que eu vou fazer? Vou meter aqui gelo nestes dois copos. Vai ter original. Queres ver? A temperatura é a Coca-Cola. Num copo vou meter a cola marca branca e no outro copo vou meter a cola verdadeira, original, que temos aqui. Está com o gás todo também, porque foi aberta hoje, por isso não vai dar para distinguir assim muito facilmente. Ah, fixe. Ok. Vai tentar adivinhar. É diferente a cor e assim? Ela vai acertar. É igual. É igualzinho? Sim. Mas tu vais beber de olhos fechados. Ah, está bem. Temos então aqui cola número 1 e aqui a cola número 2. Cola número 2. Não trolaste bem não? Não. É, trolei. Sei lá. Isto tem gelo? Tem. Podes abrir os olhos? Podes. A que acabei de beber é original e a outra deve ser... E porquê que dizes isso? Porque tem um pouco de sabor a chupa chupa. Lá está. Acertar, está certo. É? Todas as colas de marca branca... Tipo aquela Coca-Cola chupa chupa? Parece que o gás é cansado e sabe a chupa chupa, meu. O problema é esse, é que marcas brancas de Coca-Cola sabem sempre a chupa. Nunca sabe a Coca-Cola. É um bocadinho só. Não é? Sabe. Sabe bastante. Tipo, quando engozes sabe, vem esse sabor. Sabe bastante. Enquanto com a cola normal não. Para quem disse, isto aqui vinha de nomecito da cola original é impossível. Sente-se muita diferença. Mas são iguais. Nada a ver. Visualmente. Nada a ver. Não é má. Mas lá está, não é igual. Para quem estiver habituado a beber... Cola original é cola original. Esquece. Sabe bastante. Sabe bastante. Aquele travezinha chupa chupa. Sabe bastante. Vou dar um 3. Pois. Dá para beber. Dá para beber. Sim, dá para beber. Mas é um 3. Um 3 barra 10. Então é isso, maltinhas. Foram então os produtos do Mercadona. Cada vez mais temos mais opções de fitness, digamos assim. Com mais proteína, menos açúcares adicionados. O que é bom, não é? Cada vez mais ter assim essas opções. Porque lá fora todos os supermercados têm imensas opções. Tudo que tem versão normal tem versão de fit, basicamente. Ou tem menos gordura, ou tem menos hidratos. E é bom aqui em Portugal começar a aparecer cada vez mais produtos assim também. Muito fixe. Por isso, vocês já sabem, se quiserem ver outro tipo de vídeo deles. Olha que a normal é bastante parecida. Eu não acho. Recomendem aí em baixo. Tanto os produtos... A cola que vão provar era sem açúcar e cafeína. E também no supermercado onde compraram. E faremos outro supermercado. A cola normal é a cola normal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like. Subscrevam o canal para verem mais vídeos deste género. E é isso. Sigam também a Flávia aí nas redes sociais que vou deixar aí o Instagram dela. e vemo-nos numa próxima. Até a próxima. Um abraço. E fiquem bem. Muito fixe. Isso sim. Tchau.